O encontro é uma reunião interna de preparação para o Censo Agropecuário 2017. A coleta de informações para a base de dados começa em 1º de outubro. O IBGE vai contratar 26 mil recenseadores em todo o país. O levantamento terá que estar pronto em cinco meses. O Brasil está devendo ao Brasil informações atualizadas sobre essa realidade rural, principalmente da agricultura familiar, que compõe mais de 4 quintos, ou seja, cerca de 80% desse universo de 5 milhões de estabelecimentos são agricultores tipicamente familiares. Um sem número de políticas públicas vem sendo desenhadas ao longo desses últimos 10, 11 anos, mas ninguém mediu ainda de forma absolutamente universal, ou seja, para todos, o que é que de fato aconteceu. No total, serão investidos R$ 775 milhões para a realização da pesquisa no campo, R$ 505 milhões em 2017 e o restante em 2018. O objetivo é fazer uma mega fotografia do agro brasileiro, e a partir dessas informações, com a tecnologia, elas rapidamente serão processadas, analisadas e aí os municípios, os estados, as regiões poderão utilizar esse novo mapa da mina da agropecuária brasileira para promover e debater e defender políticas que facilitem, que melhorem o desenvolvimento econômico e social da agricultura e das suas áreas de apoio. O presidente Michel Temer participou da cerimônia de abertura do encontro. Ele falou que o trabalho do IBGE é importante para a condução de políticas públicas e deu exemplo. Ressaltou que foram os dados do Instituto que revelaram que a população brasileira está vivendo mais e que, portanto, é fundamental a reforma da Previdência. Não é de hoje que os dados do IBGE, claríssimos, indicam que a população brasileira, graças a Deus, está vivendo mais e por isso que a reforma da Previdência é inadiável. O IBGE, portanto, com o censo agropecuário, será grande parceiro nesse esforço que é de todos nós, recolocar o Brasil nos trilhos.